A CIDADE NO BRASIL Boa tarde, meu nome é Nemias de Papacas Aquirais, sou ouvinte cadeira cativa do Tribala. E a minha pergunta vai para o Renilson. Renilson, aqui na região há rumores de que o Ceará tem interesse em contratar o atacante Max Lopes do Vasco. Gostaria de saber se esses rumores procedem, ok? Um abraço a todos. Fala pessoal do Tribala, tudo bem? Aqui quem fala é Denocir Rodrigues e Tianguá, Ceará. Olha, eu queria fazer uma pergunta. Especula-se muito pelas redes sociais que o Max Lopes rescindiu com o Vasco e está prestes a vestir a camisa do Ceará. Isso é verdade ou é fake news? Olha, primeiro, coloca direito aí sua cabeça. Cabeça para baixo não dá, Nemias. É que está na serra, Renilson. É, mas está de cabeça para baixo. Desculpa aí, Nemias. O erro foi nosso aqui. Você não gravou o vídeo assim. E com relação... Nemias, aliás, é exatamente lá do Tianguá. Derocir de Tianguá, Derocir. O Nemias que é de Aquirais. Com relação ao Max Lopes, rescindiu sim o contrato com o Vasta Gama, bateu de frente com o Vanderlei Luxemburgo e pediu para sair porque não foi relacionado aqui para a cidade de Fortaleza no jogo com o time do Fortaleza. Agora, no meu entendimento, 35 anos o Max Lopes tem. É bom jogador. O Ceará foi outro dia atrás do Galhado, que também bateu de frente lá com a diretoria. E deu certo. Já que ele não quer o Cariús, está ouvindo aí, né, Ropes? Já que não quer o Cariús, vai atrás do Max Lopes, o argentino. É bom jogador e é goleador. Passa adiante. E o que estava de cabeça para baixo, o que era? É o Derocir. O que ele queria? Ele está olhando da serra para cá. Não, mas o erro não foi dele, não. Ao lado da patativa. O gol de ouro. Não, mas o erro não foi dele, não. Derocir. Grava direito. Cabeça para cima, cabeça para baixo. Não dá. O erro foi nosso, tá bom, Derocir? Um abraço. Passa adiante. Tudo bem. É inédito. Vale tudo na televisão. Está de primeira vez na história. E o Sérgio me lembra um detalhe. Aqui é canal 5, 5, 2 anos de Treibala, 5 do 5 do 6. Aí, meu Deus do céu. Com mais 5 da E, Cariú, o CBN, a M1010, essa parceria indestrutível. E o Sérgio me lembrou um detalhe. Treibala, dentre tantas novidades, atrações, ineditismo, foi o primeiro programa da televisão brasileira a lançar uma mulher aqui como debatedora, a querida e linda Daniela Nogueira. Foi a primeira mulher no Brasil. Hoje, da mulher em todo canto ótimo, começou aqui no Treibala. Cadeira elétrica, começou aqui no Treibala. Ninguém por aí, né? Fazer roda, mas é rodinha de samba, de conveniência e tal. Não tem a coragem que o Treibala tem. Eu me lembro que o Bill, lembra do Bill do Ceará? Queria pegar ele aqui pelas bitacas, para dar um murro nele, do homem mau. Onde eu pegar ele, eu vou dar um murro e veio preparado para isso, para dar um murro na careca dele. Tantas coisas que eu vou pedir ao Sérgio Ponto fazer um livro a respeito do Treibala. Mas fazendo história é desta maneira. E com um detalhe, 90% do Treibala, para quem não sabe, é feito aqui de improviso. É a história do macaco velho. Quem tem experiência no ramo, como diz o do Maneto. Joga a camisa, cada um pega, veste e vem. É ou não é? Sérgio Renilson, homem mau, treibala, experiência demais. Conduz o programa. Deu certo, deu. Conduz ao vivo. E na base do improviso. Ah, meu Deus do céu. Mas vamos falar num prato que é futebol, e é um prato quente hoje. É decisão de mata-mata. E é lá fora. Alô, alô, torcida de Fortaleza. Começa às 7h15 da noite. O trem da 5 lá agora, que está pelo Facebook, está estourando em audiência. Breno Rebouças, Renilson Fosso, se pegar lá. Partir para a pancada, para a porrada. E então, começa logo a jornada, 5 da tarde, já com o Miguel Júnior de lá, no jogo atlético e Fortaleza. Porque começa às 7h15 da noite. Então, timão do povo, timão do torcedor, timão dele, Sérgio Ponte, que conhece do riscado. Quem conhece, conhece bate palma. É ou não é? Começa logo às 5, dentro do trem bala. Decisão, como será essa decisão? Novos desafios, de um lado o atlético jogando dentro de casa, na arena da Baixada, arena do Furacão e o outro, Fortaleza, do CNI. Germana Piero, conta essa história, Germana, parceriante. O desafio de hoje não vale taça, ainda. Mas nem por isso deixa de ser importante para o Fortaleza. Se passar, vai ser a primeira vez que um time cearense chega nas quartas de final da Copa do Brasil nesse formato. Em vigor desde 2017. Relembrando um pouco no atual modelo com oito fases, o melhor time local foi o Ferroviário, que chegou na quarta fase ano passado. O formato anterior, que foi de 2013 a 2016, eram sete fases. O Ceará chegou na fase 4 duas vezes e o Fortaleza 1. A última boa campanha de um cearense foi a semifinal do Ceará em 2011. Na época, eram seis fases. E mais, a classificação agora vale uma boa grana. Mais de 3 milhões de reais, um grande incentivo. Há mais de uma semana longe de casa e vindo de uma maratona intensa de jogos, Rogério Senne, que habitualmente não repete a escalação, vai, desta vez, fazer novas mudanças. Edinho e Wellington Paulista, por questões médicas, não vão para o jogo. Kiesa e Juninho não podem mais atuar na competição. A gente teve uma sequência de jogos muito grande, com viagens, a logística acaba atrapalhando um pouco, por ser no Nordeste, a nossa sede, a nossa casa. Então, esse rodízio acaba sendo muito benéfico para o grupo, porque primeiro que todo mundo joga, e isso dá confiança, dá oportunidade para todos do elenco. E segundo que as peças que entram estão com fôlego total, novos, sem cansaço. Então, é importante. O empate sem gols no jogo de ida deixa as chances iguais para as duas equipes. O Atlético tem ainda as armas do campo, que tem um gramado diferente, e o histórico do desempenho na Arena da Baixada. Foram apenas três derrotas este ano, jogando lá. Ano passado, eu joguei pelo São Paulo aqui, a gente acabou ganhando o jogo de 1 a 0. Mas, do mesmo jeito, é um gramado único no Brasil, a gente só vê aqui dessa maneira o gramado. Então, foi bom treinar aqui para a gente sentir um pouco, a bola é mais rápida. Então, é bom a gente sentir um pouco como é o gramado, a situação de jogo. Uma vitória simples classifica qualquer uma das equipes. Mas, empate novamente, leva a decisão para os pênaltis. Rogério diz que não vai abrir mão do ataque, mas está de olho bem aberto, também na defesa. Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. O Araruna tem ramificações aqui da família. O Carlos Araruna, lá do Cumbuca, amigo demais do Lúcio Brasileiro, é daqui, ele deve ser primo em primeiro, segundo grau. Então, ele tem ramificações cearense, o Araruna. Se é bom jogador, não é bom, eu acho. Joga na lateral, joga ali como volante, só que não acha o Renilson. Mas é problema dele. Agora que ele tem ramificações aqui, uma coisa também não tem nada a ver com a outra. Para vocês verem como o Timão do Povo, o Timão comandado por ele, pelo Sérgio Ponte, e conjuntamente, concomitantemente, contraembala, agem. Só tem um repórter cearense lá, um. Chama-se Miguel Brilhante Júnior. Está deitando e rolando, está sozinho. E é do Timão do Povo, Timão do Torcedor, Timão do Sérgio Ponte, Timão do Eric Guimarães, é o Eric, que adora o Miguel Júnior, que baita repórter. Está lá. E agora, neste horário, aqui no Trem Bala, ele está no local onde haverá um jogo, na Arena da Baixada, Arena do Furacão, ou seja, Arena do Atlético Paranaense. Ao vivo, aqui no Trem Bala, parceriante Miguel Júnior, com exclusividade, Miguel. Alô, amigos do Trem Bala, estamos no estádio Arena da Baixada, onde o Fortaleza joga às 19h15, diante do Atlético Paranaense, pela Copa do Brasil. É um estádio moderno, que é coberto e a grama é sintética. O técnico Rogério Senne, como sempre, mistério na escalação do Fortaleza. Na delegação, 27 jogadores, 3 estão de fora, não podem atuar pela Copa do Brasil. Juninho, Chiesa e o jogador Wellington Paulista, além de Edinho, que se encontra na capital cearense. O provável time do Fortaleza, com o futebol de Felipe Alves, Tinga, Juan Quinteiro, Roger Carvalho e Carlinhos, dois volantes, Felipe e Felipe Araruna. No ataque, quatro atacantes, Romarinho, Júnior Santos, André Luiz e Osvaldo. De Curitiba, temperatura de momento, 12 graus, passe o trem baladiante. Meu Deus do céu, pelo menos que eu vejo o Miguel todo paramentado. 12 graus agora, vocês imaginam a noite. E o Miguel está lá todo paramentado, quase não reconheço. Eu até imaginei que fosse um detetive de Londres, inglês. É ou não é? Sérgio Ponte aí, é de baixo, de frio, olha, uma hora dez. Caminhando para uma hora da tarde. Está lá esse tempo lá, frio, imagina a noite, sete e quinze. Número um, isso atrapalha. Número dois, a grama sintética que o Breno prova, o Breno rebolta, que pisou e ficou um buraco lá. Mas ele pisou na grama e disse que não tem diferença nenhuma, Sérgio. Tem ou não? Tem uma e duas. Agora só tem diferença, Tribana. Só depois que ele disse que a grama é abastecida com leite de coco, com fibra de coco, tudo é possível. Aliás, eu soube através de uma pessoa de bala de bala que ele trouxe um pedaço da grama e plantou na casa dele. Mas isso é a parte. Olha, Trembala, que baita repórter, hein? Ele é do Timão do Povo. Ele é da TVC, do Trembala. Ele pegou trinta e oito graus em João Pessoa há uma semana atrás, Trembala. Hoje, doze graus já aumentou, né? Tendo um toque esportivo que ele participou ao vivo, era nove. Doze vai baixar. Conheça esse estádio. É belo ou não? É belíssimo. É uma beleza se trabalhar nele. E a imprensa é super bem tratada lá. Tem de tudo de bom para a imprensa. Tem um cardápio que você escolhe o que quer tomar, o que quer comer, inteiramente grátis. O que vai ter de consumo de café, de café não, de leite quente, não está no gibi. Claro que enfrui. Enfrui o gramado, enfrui o frio, enfrui do enfrui para o atleta, está acostumado lá. Eu me lembro de um detalhe. Essa memória ainda está muito boa, não é, Sérgio Augusto? Na última vez que o Fortalei disputou uma Copa Brasil lá, tinha empatado aqui com o Coletiva, empatou também lá. Aí foi para os pênaltis e o Fortalei perdeu por 14 a 13. Eu não sei qual foi o goreiro que bateu o pênalti para o Fortalei, mas como bateu, já era outra turma revezando o rodízio, ele bateu e perdeu. Quando foi a vez do Coletiva, ele não defendeu o pênalti. Resultado, o Fortalei perdeu o dinheiro, perdeu a transitação e o moço goreiro caiu na desgraça do Chamusca. Hoje, para mim, é pau a pau, Trembala. Passa adiante. Alô, Renilson. Fala, Trembala. Renilson, você ficou com água na boca, né? De que? Esse cardápio aí maravilhoso lá, você conhece lá também. Aqui, aqui no Castelão, essa administração paupérrima e miserável do Castelão, não manda nem água para narrador e para comentarista. Comem um pão que o diabo amassou. Se tiver que comer alguma conta aqui lá embaixo e comprar, nem água, isso é miserabilidade. Mas, Renilson, até onde faz diferença? Número um, frio. E número dois, que o Breno meteu uma cabeça, que a grama é a sintética. E fim de papo, Renilson. Olha, só para fazer justiça, a Arena Castelão não dá, mas a nossa PCDEC lá tem água. O colunista, quando chega lá, recebe água e recebe um pão, cachorro quente. Mas tem água, duas garrafinhas. A PCDEC, da gente. A PCDEC, só para fazer justiça, a PCDEC. O Marquinhos fica lá com o Moura Pinto, com o professor Maurício. Um abraço. E também o Flávio Peixoto. Olha, o frio não faz diferença. Porque quando você está com muito frio, você corre e aquece. O jogador não vai ficar parado. Ele vai correr, vai se movimentar e vai se aquecer naturalmente. Então, o frio não fará diferença. Com relação a grama sintética, sim. Porque a bola corre mais rápida. Só que o Fortaleza esteve ontem lá, trabalhou. E o Rogério Senna vai colocar o goleiro. Muita gente vai, Boeque, não é o Boeque. É Felipe Alves. Felipe Alves joga com os pés. E já atuou. Ele é do Atlético do Paraná. E já atuou naquele estádio várias vezes. Passa adiante. Tudo bem. Diferente de tanto por aí, o Atlético abriu as portas lá para o Fortaleza treinar à vontade. Pode vir, veja como é a nossa grama. Enfim, gentileza gera gentileza, claro. Homem mau! Bora, Treibora! Ele defende a tese de que o frio não fará diferença nenhuma. Mas a grama sintética do Breno Rebouças, ele quer implantar em todo o Brasil. Ele não meta a cabeça dele enquanto ele não botar em todo o Brasil. A grama sintética com fibra de coco, água de coco, tudo que tem de coco. Homem mau, faz ou não faz a diferença? Claro que faz, mas faz a diferença assim. A grama sintética faz, a bola corre mais. Está entendendo? O frio, o frio. O frio, gritando meu irmão. Aí, com essa temperatura nossa aqui... O jogador vai ficar parado? Fica. Vai ficar parado? Fica, vai juntar toda dura. Tudo, tudo, tudo. O jogador se aquece, fica aquecido, rapaz. Que aquecido, que nada, rapaz. Só se for lá no Maranhão, rapaz, que é um calor de 40 graus. O jogador não fica parado não, ele corre atrás da bola. Mas é a diferença assim. Agora, o Miguel, ora, com 12 graus, está desse jeito, quase que não conhecia. Você me disse muito bem. Imagina de noite quando estiver com 4, 5 graus. Desaparece, Bih. O nosso repórter, seu repórter, Bih. Vai desaparecer. Ora, mas se com 12 graus, o Miguel está desse jeito, irreconhecível, imagina com 4 graus. Está entendendo? Faz a diferença. A gente vai ter um iglu, ele. Eu sei lá, passa aquele pessoal lá da Arábia. Iglu, iglu. Iglu, que chama iglu. E ainda tem um óculos. Ave Maria, pô. O tempo foi de pena agora do nosso Miguel Júnior. Jogo é difícil. O time é favorito. O Atlético é favorito. Para torcer pelo Fortaleza, vamos torcer. Agora, é muito difícil. É difícil. Principalmente naquele esquema maluco, teimoso, do Sene, o blindado 424. Olha o dedo do Treibala. Pode ir até embaixo, Treibala. Estou indo. Oh, dedo bendito. Tira, 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 tira. Parçalhante Regis Medeiros. Não para, 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 não para!